Vamos lá, a Marcela Terra tá me chamando com novas informações sobre o material radioativo que foi furtado em São Paulo dentro de um carro que foi levado. O motorista da empresa ia fazer a viagem pra levar o material pra um outro lugar, só que ele resolveu passar em casa e foi dar uma descansadinha, levaram o carro embora e levaram esse material radioativo. Só que é o seguinte, uma parte desse material perigoso já foi encontrada, só uma parte. Olha lá, na Zona Leste, cinco cilindros usados pra armazenar o material foram encontrados numa loja de baterias na Zona Leste. Olha a roupa que eu falei na sexta-feira que o pessoal tinha que usar, ó. Três pessoas já foram presas e quem vai trazer todas as informações é a Marcela Terra, que está no caso e atualiza o noticiário. Ainda tem material desaparecido e é perigoso manusear de forma equivocada esse material que pode ter complicações, já que é um material radioativo, não é isso, Marcelinha? Boa tarde pra você. É isso mesmo, Gotino, boa tarde pra você, pro Lombardi, pra quem acompanha a gente. Esse material radioativo, né, extremamente perigoso, principalmente se não manuseado da forma correta e por quem não entende. Segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear, foram quatro cilindros encontrados, quatro embalagens, só que dentro dessas quatro embalagens, o material radioativo já tinha sido utilizado. Portanto, esse material, Gotino, já não apresentava risco, porque, como eu já falei, já tinha sido utilizado. O grande problema é a quinta embalagem, que ainda não foi localizada. Ela foi localizada, na verdade, só a embalagem, mas o material que tinha dentro dela, que não tinha sido utilizado, desapareceu. Aí a polícia não sabe ainda se esse material foi fragmentado, se ele foi levado para um outro lugar. E esse é o grande perigo, porque o material não utilizado pode causar um risco ali à saúde de quem manipula e, principalmente, de quem não conhece ali o material. Esse carro, né, Gotino, ele foi furtado ali da casa do funcionário, que, segundo a comissão, ele descumpriu as normas de segurança, que só poderia estacionar o carro, carregando esse tipo de carga em um lugar monitorado. Por isso, ele descumpriu essas normas de segurança e uma investigação continua até localizar essa quinta embalagem. Eu volto com você.